Que a Mira é uma ótima apresentadora, linda, simpática e divertida, você já sabe. Agora eu vou contar como essa mulher é quando não está ao vivo no programa. Tá preparado? Começando pelos looks que fazem nossa apresentadora ser puro glamour. Falou que ele tá soando, Mira! Ai, olha lá! Olha a situação da pessoa. Então a Mira arrancou uns cílios e o outro, arranca o outro, arranca a Mira, arranca. Tô com zero cílios na vida, né? Ai, ai, ai que aflição! Dona de várias habilidades, nada comuns. Vai, agora o bebê. O bebê. Sabe até escrever ao contrário. A gente lá tá escrevendo, não tá na função rebobinar, tá? Ela escreveu de novo, de novo, rápido. Vai, tem 10 segundos. Teve um dia que me vendeu de improviso, nos 30 segundos, enquanto o micro-ondas esquentavam o almoço dela. Se você procura agora um homem pra casar, você precisa conhecer daniel.com.br. Ele é o homem perfeito pra todas as ocasiões. Ele é proativo, ele é inteligente, ele é amoroso, carinhoso. Vai ajudar você a cuidar das crianças, vai trazer dinheiro pra casa e ainda faz os serviços domésticos. Não perca mais tempo e compre agora o seu daniel em daniel.com.br. Porque nos dias de hoje, homem como esse não existe. Ainda há salvação, você não merece viver na solidão. Então, aproveite e ligue agora. Ah, que ótimo! Muito bom, muito bom! Tá certo que às vezes ela é um pouco desatenta. Mira, o que aconteceu? Eu tava com uma planta de plástico. Não tem demais. Assusta fácil. Chora fácil. Ele chora. Por que você tá chorando? Ele morreu. Ele morreu? Eu tô me apertando aqui. Ele morreu? Não! E você tá chorando por aqui? Ele tá bonitinho. Eu morro e fiz uma toca. Mas ela não mora lá? Mora lá. Eu tô louco. Tá ótimo se ela vai chorar. Olha aqui. Ela grava aqui também. É um pouco descoordenada também. Ela veio da capital e não sabe alguns termos usados aqui no interior. O que é apartar uma vaca? Oi? O que é apartar uma vaca? Gente... Ela não sabe o que é porque... Você não sabe o que é apartar? Não. Mira. Oi? E piar uma vaca? O que é? Piar uma vaca. Tá louco? Piar? Piar. Piar e apartar. O que é? Não sei. Não tá. Não. Vai. Tempo! Tempo! Mas se tem uma coisa que ela gosta mesmo, Ah, é comer. Nossa, Mira, tá comendo pouco hoje, né? Vai. Tá tranquilo. Olha a dieta. Vai bem? Criado. Páscoa. Olha o café da tarde dela. Uma pequena xícara de café com um pequeno pedaço de bolo. É. O que você falou, Mira? Eu nunca vou ser pedido. Bom dia, Mira. Bom dia. Tudo bem? Olha, um café da manhã muito saudável pra esse sábado. Olha o tamanho dessa coxinha. É o tamanho do meu pé isso daí. Gente, eu não posso fazer nada. Vai, dá uma mordida daqui. Ai, ela deu uma mordida agora delicada, porque, velho, ela aqui não é que nem um pedreiro. Mira, o que que é isso? É fome pós entrevista? Eu tô almoçando. Tá almoçando? É assim, esse é o glamour da TV. Olha que bela. Marcelo, você não tá de dieta? Eu tô, mas eu só pode. Ela é uma pessoa super alto astral que vive brincando. É isso aí. É o mesmo nível de dificuldade. Já acabou. Muito mais rápida que os caras. Vamos juntos. Nossa querida apresentadora não é uma pessoa normal, não. Ela é guerreira, topa vários desafios pela frente. E sempre com o maior sorriso, contagiando a alegria a todos que a encontram. É uma estrela, e não só porque tem um programa, e sim porque tem luz própria. Tá pra nascer alguém com um coração mais bondoso do que o dela, gentil, divertida e grata. Obrigado Mira Filizola por toda a felicidade que você transmite. E feliz aniversário, com o carinho de toda a equipe.